Bom dia, irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada, Pai, por esse dia tão lindo que o Senhor nos deu. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, e de abrirmos a Tua palavra, Senhor, e meditarmos nela, e ouvir o que o Senhor tem para nós, que o Senhor fale através de mim, e que eu não fique nem aquém, nem além daquilo que o Senhor quer dizer para a igreja, Pai. É esse o desejo do meu coração. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Eu vou tentar usar isso aqui. Ah, já está lá. Eu vou precisar, vai ser rápido, não é aqueles milhões de slides, mas é porque, no final, vocês vão ver que eu recebi alguns textos, algumas experiências, e eram grandes. Não vou compartilhar só a experiência minha hoje, e aí não dava para eu anotar tudo no meu papelzinho, então vou precisar daquilo lá. O que eu queria falar hoje é sobre essa relação muito próxima, amizade íntima e familiaridade. Queria que vocês pensassem com quem vocês têm isso. É uma relação assim, íntima, um relacionamento profundo. Pai, mãe, talvez eu tenha com o Timóteo. Com os meninos, eu olho bem feio assim, eles já sabem exatamente o que eu estou querendo dizer. Então, eu queria que vocês imaginassem com quem vocês têm esse relacionamento assim. A gente, normalmente a gente chama isso de intimidade, mas a gente esquece o que é intimidade. Intimidade é isso, é esse relacionamento tão profundo, a ponto de você saber o que a pessoa quer, a ponto de você, às vezes, saber até o que ela está pensando, ou imaginando, querendo, e aquele relacionamento gostoso. A gente só tem isso com quem a gente ama. Não sei se vocês já perceberam. Quem tem relacionamento assim com a sogra? Brincadeira. A Márcia tem. A Márcia tem. Olha lá. Célia. Olha lá. A Cris tem. Então, é justamente isso para a gente pensar com quem a gente tem esse tipo de relacionamento. E aí, será que a gente tem esse tipo de relacionamento com Deus? Será que a gente sabe o que Deus quer para as nossas vidas? Será que a gente caminha com Ele de pertinho? Será que a gente ouve a voz dEle clara nos nossos corações? Esse relacionamento que você tem com o marido, com o seu pai, com a sua mãe íntimo, você tem muito mais com o Senhor? E aí, o Salmo 25, 14, ele nos mostra para quem é essa intimidade. Essa intimidade, eu fiquei refletindo essa semana, quando o Senhor colocou isso no meu coração. Será que intimidade com o Senhor é para aqueles que já são muito maduros na fé? Para aqueles... Eu olho para o seu ferreiro, eu tenho certeza que ele tem intimidade com o Senhor. Ele caminhou com o Senhor há muitos anos, ele tem de perto com o Senhor. E muitos outros aqui me trazem isso. Mas será que é só para essas pessoas que já estão há muito tempo caminhando com o Senhor? A Bíblia diz no Salmo 25, 14... Não dá para vocês lerem, mas eu vou ler e vocês quiserem abrir, fiquem à vontade. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, não falou de idade, não falou de tempo de caminhada, mas falou que é para aqueles que já entenderam quem é o Senhor Jesus e o temem. E aí, eu fui procurar um versículo que falava sobre temer ao Senhor, porque temer não é tremer de medo. O temer é diferente, é um temer de admiração, de saber quem ele é, de saber quem você é nessa relação com Deus. E aí, em Deuteronômio 5, 29, diz que quem dera, eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me, o Senhor falando, e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Quando a gente teme ao Senhor e quando a gente caminha com Ele, as coisas vão bem. A gente está no mundo, a gente ainda vai ter aflição, mas as coisas caminham diferente quando a gente tem esse relacionamento profundo com o Senhor. E aí, crianças podem ter intimidade com Deus? É o que eu venho me questionando. Como professora de escola dominical e como participante do Ministério do Mães que Oram, a gente ouve muitos relatos de crianças e as mães compartilhando, e na sala de aula também a gente ouve eles falando, contando as experiências deles. Mas como será? Será que eles, já desde pequenininhos, conseguem ter intimidade com o Senhor? E eu fiquei pensando, por que estimular essa intimidade com o Senhor? E eu comecei a conversar com algumas mães, com professores, e pedi que eles compartilhassem comigo os relatos das crianças, para a gente ver como é que eles estão com o Senhor, o que eles já tiveram de experiência com o Senhor. E nem todas me mandaram, mas eu tenho certeza que cada uma das crianças aqui já teve uma experiência profunda com o Senhor, que poderia contar. Quando eu pensei nessa devocional, até conversei com a Andréia, que o desejo do meu coração mesmo era tê-los aqui, numa roda de conversa, para que eles pudessem, com a boca deles, contar para a igreja aquilo que o Senhor já falou com eles, que é muito especial. Mas como ainda não deu para fazer isso, eu relatei para vocês. E é por isso que eu vou precisar do slide, porque alguns são grandes. E eu queria que a gente pensasse nisso. Exatamente em Deuteronômio, que fala que se a gente temer ao Senhor, tudo vai bem. As coisas são mais fáceis, a caminhada é mais leve, é mais agradável. A superação dos desafios são mais fáceis. E será que criança já tem desafio a ser enfrentado desde pequenininho? Então é com essa mente que a gente vai passar para os relatos. A primeira que eu queria contar era a Rebeca. Eu já vou segurar meu lencinho aqui, eu já até trouxe, que eu me emocionei fazendo, espero que eu dê conta. Eu não coloquei toda a devocional dela, porque é uma que eu sei de cabeça. A Rebeca tem uma amiguinha na escola que, eu não sei exatamente se ela estava passando por um problema, como foi o caso, mas a Andréia disse para ela, sua amiga, ela precisa conhecer Jesus. É isso que ela precisa. E ela disse assim, mamãe, ela já conhece Jesus, mas como? Ela falou assim, ah, na escola um dia eu apresentei Jesus para ela. Eu mostrei quem ela era, eu mostrei quem Jesus era, e ela aceitou. Mas como aceitou? Ela falou que ela queria isso para a vida dela, e eu apresentei e ela aceitou Jesus. Eu orei com ela. E uau, se isso não for intimidade com o Senhor, o que é intimidade com o Senhor? E aí eu lembro de 2 Timóteo 4,2, que diz assim, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Os nossos pequenos, estimulados em casa, mas aprendendo também aqui na IBD todos os dias, eles aprendem como eles podem ser bênçãos no reino de Deus, e lá fora. Opa! Naomi. A Naomi estava assistindo um vídeo de um ratinho correndo atrás de uma nota de dinheiro, que no final ele acabava preso. A tal perguntou, você entendeu a moral da história? E ela disse, que tem coisas mais importantes que dinheiro. A tal disse assim, o que mais seria importante? E ela disse, Jesus, família e amigos. E a tal disse, isso mesmo, onde você aprendeu? E ela disse, na igreja, na IBF. Tem até no meu livrinho de oração. Eles ganharam na IBF um livrinho de oração. E isso fez parte do livrinho dela. Intimidade com Deus nos faz dar o valor correto às coisas desde pequeno. A gente consegue saber o que é prioridade, o que é importante. E eles têm aprendido isso aqui, nos vários ministérios da nossa igreja. E eu lembrei de Salmo 119, 72, que diz, a lei de tua boca vale para mim muito mais do que milhões em ouro e em prata. Essa é do Caio. A Val compartilhou comigo que o Caio tem um amiguinho. Ele é lá do Mackenzie. Ele chama Lucas. O Lucas está aqui hoje com a gente. Cadê o Lucas? Lucas. Seja bem-vindo, Lucas. Ele tem vindo no Quides, a convite do Caio. E a primeira vez que ele veio no Quides, ele quis orar. Ele quis falar com Deus. E ele agradeceu na oração pela amizade e pela oportunidade que Deus tinha dado a ele por estar ali. Ele pede para a mãe para vir no culto da igreja do Caio. Tanto é que ele está aqui. Ele pede para vir. E aí, como não pensar que a intimidade com o Senhor nos faz exalar a sua luz e influenciar as pessoas? Quem acha que o Caio é falante? O Caio não é falante, mas ele exala Jesus. Muitas vezes a nossa atitude grita, fala muito mais do que alguma palavra ou outra. A atitude do Caio, o que ele vive, como ele vive, como ele se comporta, tem influenciado a vida do Lucas lá no Mackenzie. E aí eu queria compartilhar com vocês, acho que é Mateus 5,16, está um pouco apagado. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Bruno e Felipe. Eu coloquei Bruno e Felipe porque, quando eu escrevi, eu não sabia exatamente quem tinha falado. E aí eu chequei e depois eu não corrigi. Mas teve um dia que a gente estava... Eu fui com eles, eu e os dois, num parque. Um parque novo, a gente se mudou há pouco tempo. Então, eu sabia o caminho, mais ou menos. Mas tem um jeito na volta, que se errar tem que dar uma voltona. E batata, eu errei. Estava sem Waze. E eles saíram do parque muito animados. Falando, falando, falando. E eu tentando entender como é que eu fazia para voltar sem Waze. Com eles falando, falando, falando. E eu disse assim, espera, meninos, não fale agora. Eu preciso me concentrar, porque eu errei o caminho. E eles, tchum, fez aquele silêncio. Deu uns 10 minutos, eu já tinha achado. Porque era só uma voltinha. E silêncio no carro. Aí, eu acho que foi o Felipe. Disse assim, mamãe, você já está no caminho certo, né? E eu disse, sim, você já está reconhecendo? Aí ele falou, não, é que eu orei. Então, essa é a certeza, né? Essa é a certeza de que o Senhor nos responde. É a certeza de que qualquer caminho errado que você pegar. Pequeno, médio, grande, adulto, idoso. A sua oração vai ser atendida. O Senhor nos ouve. E aí eu coloquei que uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. E está apagadinho ali. Alguém sabe de cor onde é? Salmos 27. Outro que eu queria... E o Waze, é, outros confiam em Waze. Eu aprendi a confiar no Senhor só. Outro dia, eles vieram me contar que... Ah, não, não foi assim que começou a conversa. Eu estava vendo que a mochila estava muito pesada. E aí eu fui revisar a mochila deles e vi que tinha muita coisa ali que não precisava levar. Era um álbum de figurinha, era um brinquedo. E fui tirando, tirando, tirando e achei uma Bíblia lá dentro. E aí eu falei, não precisa levar a Bíblia. Na aula de ensino religioso, tem Bíblia lá, você não precisa. Ele falou assim, não mexe na minha Bíblia. Deixa a minha Bíblia aí, que eu nunca sei quando eu vou precisar dela. Aí eu assustei. Eu disse, é, mas você já usou a Bíblia? Ele falou assim, já, eu já usei a minha Bíblia. Eu falei, na hora, né, cabeça de mãe. Falei, não pode abrir, atrapalhar o professor. Não, eu não faço isso nessas horas. Eu faço quando a gente está no momento livre. Eu falei, e quando você já usou a Bíblia? Aí ele disse assim, ah, o meu amigo estava muito triste que ele tinha tirado uma nota baixa. E eu falei para ele, vem aqui que eu vou te mostrar. Eu falei, e você abriu o quê? O Salmo 23. Eu falei, e aí? Eu li para ele o Salmo 23. E ele falou assim, ai, nossa, não estou entendendo nada. E ele disse assim, volta aqui. Eu falei, e não foi eu que ensinei assim. Aí eu falei, e aí? Ele voltou. Aí eu li mais uma vez e disse, você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele falou, não. Ele falou, então eu vou ler mais uma vez para você. E ele leu pela terceira vez. E ele disse assim, mamãe, o rosto dele mudou. E ele disse, eu entendi. Obrigada. O que é isso? Isso é o que o Senhor faz. Ele quer conversar com cada um. Ele quer ter intimidade com cada um. Não importa quem você é. Não importa a sua idade. Não importa de onde você veio. Não importa a sua história. Ele quer falar com você hoje. E eu já li o versículo desse, então. Não vou conseguir. Tem como se aumentar? Esse é muito especial. É o Bruno da Ana. Quantos aqui conhecem o Bruno da Ana? Pequenininho, né? Ele é do berçário. O Bruno... A Andréia pode confirmar para mim. Eu acho que o Bruno tem três anos. O Bruno tem três anos. Ah, obrigada. Já deu. A Ana me contou que o Júnior, o marido dela, sempre pede para orar. Mas ele faz a oração dele sempre em silêncio. Ele só fala o amém, na verdade. E a nossa vida toda juntos sempre foi assim. Quando estamos saindo de casa pela manhã, oramos os três juntos no carro. Semana passada, depois que orei, o Bruno disse que naquele momento seria a vez dele e fez a oração do jeitinho dele. Em seguida disse ao pai, agora você, papai. Vi pelo retrovisor o olhar desesperado do Júnior para mim. Porque o Júnior não ora. Eles fazem silêncio sempre, né? E após um momento de silêncio, o Júnior fez a sua oração. Pela primeira vez, escutei meu marido orando, graças ao Bruno. E ela contou a segunda experiência do Bruno, que um dia eles estavam arrumando as malas para ir para Santos. E os cachorros perceberam e começaram a ficar bastante agitados. O Bruno abraçou um deles, que se chama Pérola. E disse assim, acalma, Péia. Eu estou aqui, a mamãe está aqui e Jesus também está aqui. O Bruno já sabe em quem confiar com três anos. O Bruno sabe que nas dificuldades, no momento de aperto, ele sabe que Jesus está perto dele. Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e de criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? Mateus 21, 16. Essa é do Tito. Eu queria que o Timóteo aumentasse um pouquinho. Ah, é? Tá bom. Essa experiência do Tito falou muito no meu coração. Nem vou olhar para ele, senão vou chorar. O Tito, desde que ele saiu do berçário, ele quer ajudar com os bebês. Ele quer ser ajudante lá no berçário, porque a gente tem alguns ajudantes. À noite, no culto à noite, algumas crianças ajudam. E desde que ele foi para o 4 a 7, ele quer ajudar no berçário. Mas a Val conversou com ele e disse que, para ser ajudante, precisava ter oito anos. E ele esperou quatro anos por isso. E o sentimento dele não mudou. Durante quatro anos, ele esperou ansiosamente pelo dia que ele serviria ao Senhor, no berçário. E quando a Val conversou com ele e disse que ele poderia começar, ele contou radiante para os pais que, enfim, o dia dele tinha chegado. Ele esperou quatro anos para cumprir o ministério deles. Será que a gente tem esse anseio de servir o Senhor desse jeito? Eu coloquei que a intimidade com o Senhor nos faz ter um coração disposto a servir. Servir ao Senhor com alegria e entrar diante dele com um cântico. É salmos também e está muito clarinho ali, eu não vou conseguir. 100? 102. Você enxergou? Uau. Eu fiquei pensando se eu tenho essa disposição, esse amor em servir como o Tito teve. A ansiedade de esperar e, durante quatro anos, não mudar esse sentimento de uma criança pequenininha e de continuar com esse desejo no coração de servir. O Lucas. A Cris está aí? Ah, tá. O Lucas, ele contou que ele sempre ora a Deus quando a mãe dele está muito brava. E ele não sabe como acalmá-la. Então, nesse momento, ele precisa muito do Senhor. Ele disse que sempre dá certo. E que, em seguida, ela acalma e as coisas voltam ao normal. Não é piada, gente. Parece, mas é verdade verdadeira. E acho que o versículo melhor é esse. Mas eu, Senhor, a Ti clamo por socorro. Já de manhã, a minha oração chega à Tua presença. Essas são as experiências de algumas crianças aqui na igreja. E eu já ouvi de várias e sei que todas, todas, todas já têm experiências com Deus. Mas as crianças não vêm sozinhas, né? Elas não vêm sozinhas para a EBF, elas não vêm sozinhas na EBD. Elas não vêm sozinhas no KIDS. E cabe a nós, né? Pais, avós, tios, trazê-las. Para que elas tenham essa experiência com Deus desde pequenininhas. Eu coloquei num slide anterior que vida eterna e vida terrena. Foi como eu dividi. Porque intimidade com o Senhor é para a vida eterna, com toda certeza. Mas começa a mudar a gente desde já, né? A nossa vida, como o Deuteronômio fala, vai muito melhor quando isso acontece e quando a gente está em plena comunhão com o nosso Deus. Para encerrar, eu queria contar uma experiência que aconteceu com o Timóteo há muito tempo, quando ele trabalhava ainda numa empresa de tecnologia. e eles estavam selecionando estagiários. E vários desenvolvedores já vinham com alguma experiência, já tinham trabalhado em alguns lugares. E foram selecionando e foram tirando. Ah, não gostei, não gostei, não gostei. Sobrou dois. Um que tinha experiência e um menino que não tinha experiência zero. Ele não tinha nada. E o chefe do Timóteo, e eles gostaram muito do menino. E não entenderam, assim, o menino nunca trabalhou. Os outros todos trabalharam. O que esse menino tem? E chamaram o menino para uma conversa. E falaram, você nunca trabalhou? Não, nunca trabalhei. Então, eu vou te perguntar, como é que você fala bem? Como é que você se expressa? Como é que você se saiu assim na dinâmica? E aí o menino disse assim, eu frequento uma igreja. Lá, eu sou estimulado a falar na frente. Lá, eu uso microfone. Lá, eu participo em grupo. Então, eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso que me fez ficar assim. Essa é a única coisa que me vem à cabeça. Por que eu tenho essa experiência que eu não tenho da vida corporativa? Então, era um estímulo. Eu queria compartilhar com a igreja como as nossas crianças já estão com Deus. E falar com os pais, comigo primeiro, para que a gente sempre tenha isso em mente. De não deixar de trazê-los na escola dominical, nem nas programações. Porque o dia a dia aqui fortalece eles para estar lá fora. Amém? Posso orar para encerrar? Senhor Deus, graças te damos, Pai. Porque o Senhor fala com os pequeninos. Pai, o Senhor fala com os adolescentes. O Senhor fala com os jovens, com os adultos, com os idosos. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. E porque o Senhor nos ama com um amor que nós não conseguimos compreender, Senhor. Obrigada. Que o Senhor nos dê um coração disposto, Senhor, a te obedecer. E a querer ansiar por estar cada dia mais perto de Ti. A começar de mim é o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.